Música Olá, com vocês mais um Documentação, seu programa de informação e lazer apresentado semanalmente aqui na NBR. O nosso assunto de hoje é a adoção. O documentário Se Essa Casa Fosse Minha mostra a importância da adoção consciente. No vídeo são contadas histórias reais de crianças em busca de famílias adotivas e adultos com vontade de adotar. Além de mostrar a realidade desses personagens, o filme destaca a visão de profissionais e especialistas que convivem com questões ligadas à adoção. Psicólogos, promotores, defensores e advogados alertam para a importância de que todo o processo seja feito legalmente. O documentário leva cada um de nós a um mundo diferente, mas onde vence o amor e a esperança. Assista agora Se Essa Casa Fosse Minha, com o roteiro de Gildo Yamashiro e Ludmila Espíndola, direção de Ramon Navarro, Toninho Ferreira e Bila Franzoni. A coordenação geral é de Gilnei Rampazo. Quando eu tinha um ano, a minha mãe me deu eu, é para uma mulher. Eu não me sentia tratada como filha. Nós temos uma outra questão muito séria aqui no Brasil, que é a questão dos filhos de criação, que eu acho que é uma herança maldita da escravidão. Falta assim, mais atenção, sei lá, amor, carinho, assim, como se fosse filho mesmo, porque eu era tratado assim, né? A pessoa não consegue enxergar o dano que isso pode trazer para a criança que ela está trazendo como filho. Quanto mais velha a criança fica, quanto mais tempo passa, quanto maior a idade dela, menor é a possibilidade de ser adotada. São crianças que a cada dia vão perdendo a sua esperança de ter uma família, de ter um lar, porque nós ficamos presos aos nossos próprios conceitos. Eu quero uma casinha, igual a do meu desenho, com flores, varandinha, e um balanço no quintal, na porta um tapetinho, para o meu cachorro deitar. Eu tinha 11 anos de idade, quando eu saia da presença da minha mãe. Meus pais eram separados, então, minha mãe não tinha condição para cuidar de sete, sozinha. Minha mãe tinha saído para um lugar não apropriado, e naquela noite eles recolheram todo mundo, levou todo mundo para a casa de passagem. Na casa de passagem, as crianças ficaram poucos meses. Logo saíram com uma família com a promessa de adoção. Um dia eles apareceram lá, pegaram, colocaram, fizeram uma topique e levaram para a manoplasia. E não foi o que a gente esperava. Com a mãe adotiva, muitas obrigações e pouco afeto. Ela sabia trabalhar, mandava fazer as coisas, chegava, tinha que estar tudo pronto. E às vezes eu não dava conta. Apenas dois meses e aquela nova família rejeitou as crianças. Foram devolvidas sem nenhuma explicação. Pelo menos se eles pegassem, explicassem a gente o porquê que eles estavam entregando a gente, a gente poderia entender, mas falaram nada. A devolução de uma criança adotada é uma das agressões psicológicas mais graves que se pode fazer a um ser humano. A adoção é um tema muito delicado. As devoluções vêm desse mercado absurdo, abominável. Adotar não é uma coisa fácil, não é uma relação fácil de estabelecer. A casa, que era de passagem, virou lar definitivo para aqueles irmãos. Há mais de seis anos, eles esperam pela adoção. Os estudos comprovam que a criança criada em abrigo é efetivamente muito prejudicada em função disso. O que não pode, em nome da demagogia, em nome de uma pobreza idealizada, é nós deixarmos as crianças passarem anos e anos a fio dentro de um abrigo. Isso é um crime contra a infância que nós, infelizmente, estamos perpetrando por nossa inércia. A está quase com 18 anos. Quando for maior de idade, terá de sair do abrigo. Meu sonho é trabalhar, construir minha casa, pegar meus irmãos, todos eles, morar todo mundo junto. E tenho também o sonho de reencontrar a minha mãe. Eu não culpo ela do que aconteceu. Com apenas 11 anos, este menino já passou por muitas casas. Ninguém tinha nascido e foi doado pela mãe para uma família de criação. Foi uma adoção ilegal. O novo lar durou alguns anos até outra mudança. Quando eu completei os sete anos, parece que minha mãe veio e aí quis eu de volta. Eu quis de volta. Aí a gente só foi morar com ela. Aí depois, assim, eu estava vendo que ela estava maltratando muito, assim, xingaram muito. Para escapar da violência e dos maus tratos, o menino fugia. Acabou parando numa casa-lar. Eles vêm de vários lugares. Aí quando chegam na casa lá, né, onde eu trabalho, eles chegam, assim, todos arrebentados mesmo. Assim, sem perspectiva de vida nenhuma, sem meta nenhuma, sem objetivo. Desculpa, né, mas assim, é porque é muito sofrimento. Eles chegam muito sofridos. Cada vez mais solitário, o menino sentia a falta dos irmãos. Eu brincava muito com eles, assim, eu corria de bicicleta com eles. Aí agora, eu não vejo eles mais. Aí dá um pouco de saudade. A história de abandono pela família e de adoções ilegais deixa marcas na vida. Ele perdeu a esperança de ter um lar. Muitos filhos não gostam do centro, tá bom. Eu acho que no jeito que minha mãe me tratava lá, eu acho que a casa lá é melhor. A grande maioria das crianças não tem uma data para sair do abrigo. Então, todos os danos que ela vai, que ela sofre, o desenvolvimento dela, todo se passa dentro do abrigo. Foge do controle todas as questões que protegem a criança numa adoção ilegal. Você não consegue acompanhar, ela acontece escondida. Os riscos de uma aproximação feita, sem conhecimento, sem que tenha passado pelo Poder Judiciário, são vários. Um deles é o risco da devolução, sempre presente. Outro, de que esteja, de alguma forma, encobrindo uma relação financeira, em que alguém compra uma criança de uma mãe biológica, aquela mãe biológica não gostaria de entregar o filho se não fosse a recompensa financeira, porque o tempo todo há ameaça da mãe biológica vir atrás, da mãe biológica querer mais dinheiro, da mãe biológica roubar aquela criança. Quando a adoção se dá, na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, quem entrega o filho não sabe quem recebe. Esse sigilo é garantido. A adoção legal às vezes parece difícil e demorada, mas garante que pais e filhos estejam mais preparados para o processo. Era o meu sonho, era antes de ter um filho natural, ter um adotado. O sonho de Josiane foi realizado com a primeira filha, adotada com apenas quatro dias de idade. Eu procurei saber qual seria a forma mais fácil de adotar uma criança e a mais rápida. Então eu procurei um advogado na cidade e ele me informou que a mais correta seria adotar legalmente. Demorava um pouco mais, mas aí ninguém mais ia me tirar a Natália. Então eu optei por adotar legal. Quando você entra num cadastro, você já entra dizendo, eu tenho tanto amor, só quero que chegue agora para mim cuidar. Natália, eu já comecei a amar a Natália antes de conhecer, porque a adoção você não começa a amar quando conhece a criança ou quando entra num cadastramento. Você já ama bem antes de conhecer. Alguns anos depois, uma renovação do sonho. Josiane queria adotar mais uma vez. O casal decidiu que poderia ser uma criança mais velha. Eu sempre quis uma criança mais, com a idade mais avançada um pouquinho, porque eu sabia que aquela criança tinha sofrido, tinha passado por maus momentos. E eu queria dizer ela assim, ó, parou, agora que é o tempo teu, acabou, isso agora é um novo tempo e levanta a cabeça e vai para frente. A preocupação da gente é ampliar a família e exatamente pegar uma criança em que não tivesse mais tanta chance de adoção. Mais uma vez a escolha foi pela adoção legal. Uma menina de 10 anos já faz parte da família. A relação com os pais é construída dia a dia. A Rafaela já teve uma história que muitas vezes causou lágrima, que muitas vezes causou dor. E de repente, talvez não vá nem eu, nem Carlos, adotar a Rafaela, mas se a Rafaela adotar a gente. O que a gente não esperava é que a Rafaela chamasse a gente de pai, pai e mãe, eu estou cedo, né? E ela já está chamando. Josiane, Carlos e sua família mostram uma mudança que é necessária nas adoções brasileiras. Antes, a procura era só por recém-nascidos, brancos, meninas. Aos poucos, os pais se abrem para outro perfil de criança. Como a adoção vem deixando de ser um tabu na sociedade, aos poucos isso vem abrindo um caminho maior para as adoções tardias, para as adoções interraciais, adoções de grupos de irmãos. Por quê? Na medida em que as pessoas não precisam mais fingir para os outros que aquela criança é um filho biológico, isso abre caminho para esse tipo de adoção, que na verdade é o público que mais precisa de adoção. O que ocorre no país em relação à adoção é que todo mundo quer uma criança do sexo feminino, branquinha, de olhos azuis, saudável, e que essa criança não existe para a adoção. Porque o que existe para a adoção são crianças, na sua maioria, maiores do que dois anos, na sua maioria negras ou morenas, muitas delas com problemas de saúde. E então esse desencontro entre milhares de casais infelizes, porque querem adotar e não conseguem adotar, e milhares de crianças infelizes e condenadas a se institucionalizar, porque ninguém as quer daquele jeito. E aquilo me tocou profundamente. Eu fiquei me perguntando, por que eu quero adotar uma criança que seja igualzinha a mim e ao pai dela? Será que é para esconder que ela é adotiva? Para este casal, a decisão de adotar veio antes do matrimônio. No começo, o desejo era por recém-nascidos. A fila era tão grande que eles chegaram a ter uma filha biológica. A vontade de adotar continuava, e o perfil já não era mais tão importante. Veio a decisão. Então, vamos à vora da infância, vamos mudar o perfil dessas crianças. Vamos aceitar irmãos, que mais dificilmente são adotados. Vamos aceitar negros, brancos, amarelos, japonês, chinês. Cerca de dois meses depois, me telefona essa assistente social. Olha, eu gostaria de lhe apresentar a história de duas crianças. Vocês poderiam vir aqui hoje? Aí, poderíamos. Nos contaram que uma das crianças tinha uma doença grave e incurável. Aí, esse foi o choque maior que a gente teve. E a assistente perguntou, vocês querem conhecer essas crianças? E eu, chorona, já estava chorando, né, óbvio. E eu disse, eu quero. Aí, meu marido travou. Aí, eu pedi licença para a assistência social. E perguntei para ele. Eu falei, você tem dúvidas de que essas crianças são seus filhos? Olha, olha essas crianças. Quando nós tivemos a nossa filha, nós perguntamos se ela viria doente, se ela viria boa. E se ela viesse doente, a gente iria se desfazer dela por algum motivo, a gente iria cuidar. Ele disse, filho, não é um objeto que você escolhe numa prateleira de supermercado. Filho é aquele que Deus te manda. É aquele que vem. E eles vieram. Depois de um mês de convivência e adaptação, os gêmeos ganharam um novo lar. Mas a doença de um dos meninos persiste. Um problema no fígado pode exigir um transplante. E por uma dessas coincidências do destino, a mãe adotiva pode dar muito mais do que carinho e amor para a criança. Eu descobri que eu posso ser doadora. Então, ele não precisa mais procurar um doador. Ele já tem a mãe dele para doar tudo que para ele. Eu digo, com certeza, que o amor é o ponto de partida inicial para a adoção. Então, vamos trabalhar o amor. Nós, juízes, promotores, aqueles que fazemos o processo, que fazemos a definição do processo, temos que integrar a criança onde há afeto. Então, eu digo, com certeza, onde há o afeto, há uma família. Tão importante quanto preparar os pais adotivos é conscientizar as mães que desejam doar uma criança. Em Brasília, um projeto pioneiro acompanha gestantes que não querem criar seus próprios filhos. Não haverá qualquer pré-julgamento. Ela será acolhida com muito afeto e devidamente orientada. Para que cada passo durante o processo gestacional seja dado com segurança. Procuramos, em todos os momentos em que há intervenção técnica, verificar se há, junto à família biológica, alguém em condições de acolher, mesmo que seja em guarda, essa criança. E quando chegar o momento de ela dar à luz, ela será novamente avaliada. E se confirmar o intento de entregar a criança para a adoção, ela será novamente ouvida e encaminhada para a audiência. Ela chega, ela passa pela nossa triagem do pronto-socorro. É uma triagem exclusiva para a mulher gestante. Ela já se identifica para o médico, dizendo que aquela criança vai ser deixada para a adoção e que já está sendo acompanhada pela vara da infância e juventude. Esse amparo, num momento tão difícil, dá mais segurança para a mãe e proteção para o bebê. Multiplica-se pelo país os casos de abandono de recém-nascidos, tentativas de infanticídio. Por trás desses abandonos, há sempre uma história de sofrimento envolvendo a mãe. O que ela precisa, nesse momento, é de pessoas que estejam dispostas a ouvi-la e a orientá-la de forma correta. A destituição do poder familiar é um dos maiores obstáculos à adoção. Um processo que precisa ser mais rápido e ágil. Primeiro, lutar para que a criança volte à família biológica. Depois, não sendo possível, dizer que não pode ficar nessa família biológica e encaminhar para uma família de substituta. Este é o grande papel hoje do poder judiciário. Definir se a criança volta para a família biológica ou vai para uma adoção. Esta definição tem que ser rápida e tem que ser certeira. Nós não podemos errar. Ela foi trazida pelo Conselho Tutelar. Ela convivia com a avó e chegou em situação de risco pessoal e social. Na época, ela chegou aqui grávida. Ela chegou com seis meses de gravidez. A menina, portadora de deficiência mental, havia sido violentada em casa. A gravidez dela foi difícil, mas foi contornada, foi muito bem amparada. Esteve sempre acompanhada por médicos, todos os exames necessários, a medicação na hora correta. Teve uma bebê saudável, linda. A mãe não entendia a gravidez e não reconheceu o bebê como filha. Por isso, a justiça optou por destituir o poder familiar de ambas. Uma decisão difícil, mas necessária. A mãe, por causa da violência sexual em casa. A filha, pelo não reconhecimento materno. Hoje, as duas estão em um abrigo e podem ser adotadas. Para que seja destruído o poder familiar, tem que realmente ter causa para isso. Então, os pais têm que realmente dar motivo para isso que aconteça. Ou seja, em termos de maus tratos em relação à criança, abandono. Colocar as crianças em uma situação de risco, realmente que possa afetar integralmente o desejamento psíquico, físico e psíquico dessa criança, moral também. É importante a prioridade. É importante que a magistratura tenha essa consciência de que a criança é o futuro. E se ela não teve oportunidade de ter uma família como deveria, o que o judiciário puder contribuir para mudar essa realidade, ele deve fazer. É um compromisso que você tem com a sociedade, não só com o processo em si. Porque destituir o poder familiar, direcionar uma criança que não tem qualquer capacidade de dizer o que eu quero ou o que eu não quero, para uma outra família, ou outro país até, eu penso que é uma das decisões mais difíceis que um juiz toma na sua vida profissional. Eu queria um menino, não queria saber de cor, de raça, de nada. Só apenas um menino. Até cinco anos, quatro anos, por aí. Mas como apareceu ela, a gente se encontrou por ela e ficou com ela mesmo. Ela tinha decorado o meu nome e o dele. Aí no tanto que ela decorou o meu nome, ela fez Elane, Elane, Léo, Léo, e a gente olhou. Aí a gente olhou, pediu para dar um passeio com ela, ela já foi agarrando a gente dizendo que é nova gente, aí aquilo derreteu. A menina que aprendeu tão rápido o nome dos novos pais tem uma história triste. Foi agredida por uma babá quando tinha apenas um ano. Os maus tratos causaram sequelas. Ela não pode andar, não se alimenta sozinha e se comunica com dificuldade. A família biológica não tinha condições de pagar pelos tratamentos. Por isso, a menina acabou parando no abrigo para crianças portadoras de necessidades especiais. Eu fui duas vezes, passei o dia lá com ela no abrigo, fiquei conhecendo para ver como é que ela comia, o jeito de dar banho, de botar na cama, de levantar, de andar, para depois eu trazer ela para casa. Apesar de tantas dificuldades, Elane e Léo não tiveram dúvidas. O casal ganhava mais uma filha. Nascia uma alegria na casa. Aí cada um pega ela para dar um passeio. Minha sogra pega, o vizinho pega. Cada um dá um passeio por dia. Todo mundo se cantou. Tem vizinho que vem aqui, o Dorinho já passeou. Ela é meu anjo. É preciso coragem para fazer a diferença. Para devolver a esperança. Para criar novos sorrisos. Para abrir outros horizontes. É preciso coragem para descobrir o amor. O amor que pode mudar uma vida. Mude um destino. Você pode. O amor que pode mudar uma vida. 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 Muito bom, não é mesmo? A documentação termina por aqui. Uma boa semana para você e até a próxima. Um grande abraço, tchau! Legenda por Sônia Ruberti